Meu Deus, o que que a gente não faz pra comprar fidget toys? Então gente, aqui é a loja da Sofia. Oi gente, bem vindos à minha lojinha de fidget toys. Obrigada. Gente, se você ama vídeo de lojinha, você já tem que deixar o like. A meta de like desse vídeo vai ser 40 mil likes. Eu vou dar 5 segundos pra vocês deixarem like. 5, 4, 3, 2, 1. Gente, eu vim aqui na loja de fidget toys do Family Fun 5 pra comprar uns fidget toys, sabe? Porque eles têm vários que eu não tenho. E eu tô precisando mais pra uns desafios, sabe? Pros vídeos que eu vou gravar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui na loja. Oh, um pop-it gigante. Esse tá pra vender? Então, aquilo ali a gente normalmente usa pra tirar fotos pro Instagram, se não fazer TikTok com o fundo dele. Boa ideia, Sofia. Eu vou tirar algumas fotinhos pro meu Instagram. Ele funciona mesmo. Com um pop-it, verdade. Só que gigante. Olha só. Gente, que loja massa. Eu tenho até aqui uma Rindelight pra você, olha. Se você quiser, você pode colocar o celular, abaixar ela, fazer o que você quiser. Perfeito. Olha só, gente. Que legal. Eu tenho até um lugarzinho pra você tirar foto. Tô gostando muito até agora dessa loja de fidget toys. Então, eu vou tirar aqui um sócio pro Instagram pra postar pra vocês. E aproveitando, se você ainda não me segue no meu Instagram, vai tá aqui na tela. É meu nome da Rindelight, da Rindelight Vivi. E vai lá me seguir. Olha, gente. Eu vou colocar aqui mais pra trás porque eu quero que apareça o pop-it todo. Pronto, gente. Terminei. E agora, vamos olhar mesmo os fidget toys que tem aqui na loja, ó. Sofia, você tem uma cestinha pra eu carregar os meus fidget toys? Tenho sim. Já vou pegar pra você. Vivi aqui, sua cestinha. Tá um pouquinho suja. Não tem problema. Obrigada. Enfim. Olha, gente. Aqui embaixo tem os pop-its grandes. Olha só esse de ursinho que fofinho. É lindo. Esse não tem, gente. Eu tenho que lavar. Olha só. É um pop-it normal, só que aqui, o narizinho dele é um jimpô. Muito fofo. Amei. Tenho que levar, com certeza. Olha, gente. Esse daqui é de Among Us. É um quebra-cabeça. Tem um grande e um pequenininho. Olha, esse daqui de videogame. Eu adorei o tie-dye, sabe? Verde, branco, preto. Achei bem diferente. Vou levar. Uh. Gente, essa é uma loja. Eu já tenho uma. E essa daqui cinza também. Só que, olha essa daqui. É que nem essa, só que mini. No tamanho mini. E tem uma menor ainda. Peraí. Gente, essa é a mola mais mini que eu já vi. Eu preciso dela, vai. Vou levar, vou levar, gente. Ai, nossa. Tem tanta coisa legal nessa loja que eu vou acabar comprando a loja inteira. Vivi, olha só. A gente também tem alguns poppets e dimples pequenos, em miniatura. E você pode fazer vídeo, por exemplo, do poppet mini e o poppet grande. Porque, olha só, a gente tem alguns que são iguais e só mudam o tamanho, olha. Tipo esse. Nossa, que legal. A gente tem da borboleta também, olha só. Esse daqui e essa borboleta aqui. O que vocês acham, gente? Será que o Level Stiles para gravar um desafio de poppet grande versus mini para vocês? Uh. Sofia, esse daqui é um branco? Sim, Vivi. A gente tem essa maçã branca e a gente também tem uma borboleta branca. Ah, eu tô vendo. Tá vendo? Sim, então. Ah, nossa. Não, essa daqui é a borboleta. E aí, esses dois aqui, o que acontece? Quando você leva eles para o sol, eles vão mudar de cor. Então, eles ficam, acho que azul, rosa e roxo. É bem legal e bem diferente. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo. E também ativa o sininho das notificações para toda vez que a gente passar um vídeo novo, você receber um aviso do YouTube. Boa tarde. Boa tarde. Sabe o que é? Eu tô com um problema, porque eu saí de uma outra loja de fisetóis porque teve a maior confusão lá, não me deixaram comprar um fisetóis gigante. Eu quero saber se você tem aquele fisetóis gigante. O maior do mundo? Aham. Tenho. Ele tá ali naquela parede, bem ali. É esse mesmo. Ele tá na mesma promoção, o real. Cheguei na loja certa. Deixa eu pegar ele que eu vou querer agora. Finalmente eu vou conseguir comprar esse daqui para desestressar. Deixa eu pegar aqui, o real, aqui na minha bolsa. Nossa, então, deu 1.048. 1.048? Mas ali tem 1 real. Ela diz que é 1 real. Moça, mas a única coisa que você não viu é que é cada bolinha. Propaganda enganosa. Sempre propaganda enganosa nessas lojas. Você tem a tesoura, por favor? Hum, tem sim. Não, moça, você tá maluca? É que eu vou querer 500 bolinhas. Não. Mas você não vende cada bolinha 1 real. No caso são 1.048 bolinhas, mas você tem que comprar o copo de todo. Eu não disse que é propaganda enganosa? Tá bom, eu vou querer mesmo assim. Tem que pagar no cartão, né? Hum, transação não aceita. Impossível. Você tá escrito aqui, você quer que eu passe de novo? Pode passar de novo. Passa 500 reais aí e 500 nesse cartão daqui. É porque deve estar sem limite. Ah. Hum, não foi aceita de novo. Eu já sei o que é que tá acontecendo. Meu limite já estourou. Pode passar 100 reais nesse cartão. Ok. Ok, foi. Pode estender esse. Ok. Estender esse. Parece que foi também. Pode ser 100 dividido em 10 vezes. Vou tentar mais uma vez, tá, moça? Ok, aqui. Falta quanto? Hum, 48. Tá aqui 20, 5, 6, 7 e 8. Nossa, tô saindo mais estressada do que eu cheguei. Gente, que isso? Ela usou 4 cartões de crente e ainda parou um tanto com o dinheiro. Ela comprou as coisas sem nem poder. Porque essa moça começou a fazer confusão em todas as lojas. Olha, gente, esse snapper de sorvete. Esse daqui não tem, eu vou levar. Olha, gente, quanto squishy também. Que lindo esse de morango. Gente, eu tenho que levar. Gente, eu tenho que levar. Com certeza. Nossa, olha que lindo esse daqui. Eu tenho esse daqui. Só que esse daqui é um tie-dye tão bonito. Olha, gente. Azul claro, azul escuro e rosa. Amei. Sério. Tá vendo, gente? Esse também é muito bom. E olha, tem vários de spinners aqui. Gente, olha que legal esse daqui. É de sprinkle. É um monte de granulado e colorido. Amei. Gente, olha só quantos slimes. É um lilás de glitter. Com mais glitter de estrelinha em cima. Eu tenho que levar ela. Que fofo. E olha, esse daqui é um slime que é meio textura de areia cinética. Vou levar também. Gente, olha que legal essa bola. Ui, é pesada essa bola gigante. É bem legal. Vou te mostrar pra você. Gente, olha que legal. Olha que lindo. Vocês estão vendo? Fica se mexendo assim. Ai, com certeza eu vou levar essa bola. Gente. Esse daqui, gente, é muito bom. E eu não tenho ainda. Pronto, Sofia. Tô pronta pra pagar. Ok, Vivi. Como você comprou muita coisa, eu acho que a gente pode fazer um copy challenge. E aí, se você ganhar, vou te dar um pouco de desconto. O que você acha? Adorei a ideia. Tá bom. Se você ganhar de mim, você ganha 30% de desconto. E aí, você topa? Claro, vamos jogar agora. Vamos lá, Vivi, ver se é o seguinte. A gente tem o mesmo pop-it. E aí, a gente vai jogar esse dado aqui. E quem acabar com as bolinhas do pop-it primeiro, ganha. Ah, esse é o pop-it challenge, né? Sim. Eu já joguei. Bora lá. Vamos lá. Gente, eu vou ser esse pop-it tie-dye. E o que vai ser esse aqui, turquesa. Pode começar, Vivi. Gente, tenho muito o que ganhar. Isso eu quero muito. 30% de desconto. Então, bora lá. Só por lá. Sim. Comecei bem. Ai. Desculpa, vai. 3. 4. 4. Ai, tá empatado. Bora lá. Só. Sim. De novo. Só. Só. 2. Ah. 4. De novo. 2. De novo. 4. De novo. 4. 3. Ok. 4. A gente tá empatado. A gente tá empatado. 26. Ah, 4. Ai, gente. Tira pra tirar. 2. Gente, se eu tirar mais 4, agora eu ganho. Ganhei. Me dá o meu desconto, Sofia. Foi uma ótima ideia esse desafio, sabe, Sofia? Porque agora eu vou ser uma cliente fiel. Toda vez que eu precisar de video toy nova, eu vou vir pra sua loja. Bom, Vivi, deu mil reais. Eu vou te dar esse daqui de presente. Mas com o desconto fica 700 reais. Então, isso tudo aqui você vai levar por 700 reais. Eu acho que tá bom. Tá ótimo. Aqui está. Muito obrigada, Vivi. Certinho. Muito obrigada pela sua compra. E volto sempre. Eu vou voltar. Vivi, Vivi, minha casa. Deixa eu colocar uma coisa pra você. Ah, é pra você que era de brinco. Sim. Fala pra todo mundo que a minha lojinha tá aberta, tá bom? E tem que precisar. Pode vir aqui. Vocês ouviram. A lojinha da Sofia tá aberta. Quem quiser, vê aqui e compra as digitões. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!